Hoje estamos dando uma olhada na versão mais recente do Nitrux 3.4.1. Esta atualização traz um monte de novidades interessantes, tornando esta distribuição Linux baseada em Debian ainda mais poderosa e fácil de usar. Primeiro, vamos falar sobre o que está por baixo do capô. Nitrux 3.4.1 roda no novo kernel Linux 6.8 com um ajuste especial Lycorix que adiciona desempenho extra. Isso significa operação mais suave e melhor compatibilidade com seu hardware. Agora vamos entrar nos recursos interessantes. Nitrux agora oferece suporte a dispositivos Razer com adição de drivers Razer abertos, tornando-o um sonho para os jogadores que amam seus equipamentos Razer. Além disso, se você gosta de jogos, vai adorar o novo GameScope, que aprimora sua experiência de jogo ao melhorar a forma como os jogos são exibidos. Os entusiastas da segurança irão apreciar a adição do F-Print, que suporta dispositivos leitores de impressão digital, adicionando uma camada extra de proteção ao seu sistema. E para aqueles preocupados com o uso de energia, a nova ferramenta PowerTop ajuda a diagnosticar e gerenciar o consumo de energia para que você possa aproveitar ao máximo a vida útil da bateria. Os desenvolvedores também acharão a nova ferramenta DebugFs útil, pois torna as informações mais acessíveis para a solução de problemas. E para todos os outros existe o SaveRM, uma ferramenta que ajuda a prevenir a exclusão acidental de arquivos, salvando você daqueles momentos difíceis. Nitrux 3.4.1 melhora o suporte para placas AMD e Nvidia com ajustes que melhoram o desempenho e a estabilidade. Além disso, há atualizações nas seleções de software padrão, incluindo o navegador Mozilla Firefox mais recente e o driver gráfico Nvidia. Mas não se trata apenas de novos recursos. O Nitrux 3.4.1 também elimina bugs e resolve problemas de versões anteriores, garantindo uma experiência mais tranquila e confiável para os usuários. A inclusão da composição de sessão do GameScope no Windows Manager é uma virada de jogo para os jogadores. Ele otimiza a exibição dos jogos, garantindo uma jogabilidade mais suave e melhoras visuais. Quer você goste de jogos casuais ou seja um jogador hardcore, esse recurso irá aprimorar sua experiência. A segurança é fundamental no mundo digital de hoje, e o Nitrux 3.4.1 leva isso a sério com a adição do F-Print para suportar dispositivos leitores de impressão digital. Isso adiciona uma camada extra de proteção ao seu sistema, dificultando o acesso de usuários não autorizados aos seus dados. O gerenciamento de energia é outra área em que recebe atenção. A nova ferramenta PowerTop ajuda a diagnosticar problemas de consumo de energia, permitindo otimizar seu sistema para melhorar a vida útil da bateria. Esteja você usando um laptop ou desktop, esse recurso é inestimável para aproveitar ao máximo seu hardware. Para desenvolvedores, a inclusão da ferramenta DebugFS é uma adição bem-vinda. Ele fornece acesso fácil às informações do kernel, facilitando muito a solução de problemas e a depuração. Esta ferramenta agiliza o processo de desenvolvimento, economizando tempo e esforço dos desenvolvedores. A exclusão acidental de arquivos pode ser um pesadelo, mas o Nitrux 3.4.1 resolve isso com a ferramenta SafeRM. Esta ferramenta ajuda a evitar a exclusão acidental de arquivos importantes, proporcionando tranquilidade ao gerenciar seus dados. Nitrux também fez algumas melhorias para oferecer suporte a placas AMD e Nvidia. Esses ajustes melhoram o desempenho e a estabilidade, garantindo uma boa experiência, seja você um jogador ou trabalhando com aplicativos com uso intensivo de gráficos. E não vamos esquecer das atualizações na seleção de software padrão. Com o navegador Mozilla Firefox mais recente e os drivers gráficos da Nvidia, você terá acesso aos recursos e melhorias mais recentes imediatamente. No geral, o Nitrux 3.4.1 é uma atualização sólida que traz uma série de novos recursos e melhorias para a mesa. Quer você seja um jogador, um desenvolvedor ou apenas alguém que deseja uma distribuição Linux confiável e fácil de usar, Nitrux tem o que você precisa. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por se juntar a mim e nos vemos no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho